Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos conferir aqui a caldo dos Crias e também a visão do Mano Max nessa CPN Season 9. Foi um campeonato muito top, tava muito pegado mesmo, F99, Los Grandes, os Crias, a Noize, todo mundo tava disputando ali, só que a F99 acabou levando, né? Os Crias jogaram muito e parabéns também para todas as equipes aí envolvidas e principalmente para a F99 que levaram aí o caneco, né? Então agora, rapaziada, vamos conferir aqui a caldo dos Crias e a visão do Mano Max em algumas partidas. Então já deixa o like aí e inscreva-se no canal porque esse vídeo aqui tá muito irado. Olha lá, mas não se alguém viu pra mim, é uma brincadeira. Tô de 1, pessoal. Tô de Sky e GTX. Ah, p***. Olha aí, tá vendo? Tá de mag. Tá vendo? Coisão, gente. Viu alguma coisa boa, hein, moleque? Tá bem, mas o que? Vem cá, pai. Ele sai comprando tudo, esse filha da p***. P***. Eu f***. Olha aí. Mini-drive não. Olha aí. Olha agora. P***. Olha no diário ontem. Não. 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 Cadê? Oh, 2K de moeda. a WN e 2K de moeda! cara fina! Foi mal pelo palavreado, pró, rapaz. C***. Olha lá pra cima, olha lá pra cima. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Já vinha, já vinha, tá vinha. Esse aqui ó, tem um solo assim. Calma, 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 calma. Vou silenciar aqui ó. Calma, calma, calma! Calma, calma! Calma, calma! Pra mim aí, ó, quem me matou lá em casa. Acho que vai ter um solo aqui, sem erguer. É, ninguém é drone, cara. Mano, acho que marcou esse aqui, por que se fez. Deu pé, deu pé, deu pé, deu pé. Aqui, se vai tá em cima, tá em cima, tá em cima. Vou ficar embaixo, vou ficar embaixo. Comi, 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 comi Comi, comi Comi, comi, comi Comi, comi Comi, comi 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 E aí E aí E aí E aí é o do carro o 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 essa partida aí foi muito boa foi muito pegada eu mesmo pensei que os crias iriam levar ali a partida né só que não deu infelizmente o 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 a a o 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 tudo isso aí, é aquele personagem que salva em um segundo, não tem como, a Noise lá trocou lá contra a F99 acabaram deitando três, só que o cara com esse personagem salva todo mundo muito rápido né, então tipo meio que bagunça um pouco ali o pessoal já está acostumado porém eu não gosto muito não, eu gosto daquele Free Fire raiz, sem essa granadinha de quebrar gelo rápido sem esse personagem apelão de ficar salvando rápido, a Garena tem que melhorar esse jogo aí mas o campeonato em si foi muito bom, vocês viram aí né, a causa dos crias, um pouco ali também da visão deles, isso daí é muito bom e se você gostar desse conteúdo se você gosta né, no caso, comenta aqui embaixo, o chat da CPN cara, tava uma figura, é só farpas né, o pessoal ali da Noise farpando com os crias é sempre isso, todo campeonato Squad Wipe da Noise ali o pessoal zoava bastante, quando os crias caíam também, os caras zoavam aí né, e é sempre isso e comenta aí pra qual equipe você estava torcendo e pra qual equipe você torce belezinha rapaziada, então é isso aí, espero que tenham gostado deixa o likezão, inscreva-se no canal e compartilha pra geral tamo junto, é nóis, valeu, falou Tchau 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 Tchau